Paz do Senhor, meninas! Como que vocês estão? Bom, quase que eu não começo esse vídeo de hoje, mas o Senhor falou mais forte comigo, falou vai lá e faça, falo com as meninas, né? Bom, então, revigorei aqui as minhas forças pra poder começar esse vídeo com vocês, né? Tô aqui na limpeza da minha cozinha, tô lavando a louça, tô lavando aqui as boquinhas do fogão também, olha só, aqui tô na limpeza do meu fogão, né? Deixei aqui ele agindo com aquele produtinho que eu falei pra vocês, que é esse daqui, ó, opa! Deixei ele até as tampinhas de molho, que é o clorox, eu uso ele até pra passar pano ultimamente, né? Enfim, tava esperando a bonita chegar da escola, ela já chegou, tomou café e foi pra casa da vó dela, então, daqui a pouco, seu marido chegar do trabalho mesmo, vou ir fazendo as coisas e vamos ver aqui como é que as coisas vão acontecendo. Mas o importante é que vocês chegaram aqui, daqui a pouco eu vou começar a fazer a minha janta também, deixei mistura descongelando, feijão descongelando, a polpa do suco pra fazer agora também, aqui tá descongelando, então já tá encaminhadinho aqui também, tá bom? Então, é isso, amores? Opa! O importante é que eu consegui começar esse vídeo, graças ao Deus, né? Ele revigorou as minhas forças pra rigor do nome dele. Bom, meninas, então é isso, forças renovadas, bora lá, que eu preciso terminar de limpar aqui esse fogão pra poder fazer a nossa janta, né? Então, eu vou organizar as coisas aqui e eu já volto pra conversar com vocês, tá bom? Então, é isso, até hoje minha mãe veio aqui, que eu tiro a sobrancelha dela, né? Não sou nenhuma design, mas a gente vai dando jeitinho aí, e aí tirei a sobrancelha da minha mãe também, falei pra ela que a gente precisa começar a fazer mais coisas de meninas juntas, né? Enfim, mas então é isso. Deixa eu botar meu fogãozinho aqui no lugar e começar a fazer janta com vocês, tá bom? Então, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo pra mim e bora lá! Mostrar, então, como é que tá as coisas aqui pra vocês, né? Aqui, lavei esse tantão de louça que tá escorrendo. Tem aqui, ó, mais copo ali pra lavar. Eu já vou esfregar aqui as minhas tampinhas. Eu só não terminei, porque como a mãe chegou com a bonita, né? Então, eu fiquei com eles e tudo mais. Ó, tem que passar um pano aqui. Eu sempre passo pano com desengordurante na grade, até tem o feijão desempendurado ali. E o meu fogão, deixei agindo ali o produto, então agora eu só vou passar um pano, já dei uma esfregadinha, né? E colocar as coisas tudo certinho no lugar. Hoje eu banquei de costureira aqui em casa. Antes de mostrar as coisas de costura, ó, vou fazer um quiabinho aqui, né? Hoje pra janta. Olha só, meninas, eram roupas que estavam paradas, eu não tava usando, porque tinha descosturado, né? E hoje eu fiquei uma boa parte da minha manhã costurando. Esse vestido aqui eu usei muito na minha gestação, e ele tinha soltado aqui a alcinha aqui atrás, ó. E daí eu costurei, bom, essa parte aqui não, costurei essa daqui, ó. Tá vendo? Ó, eu dei um pontinho ali, são coisas que a gente mesmo pode fazer, né? Aí aqui por dentro ficou assim, ó, eu mesmo dei uma costurada aqui. Mas enfim, é coisa que a alça soltou mesmo, né? Daí ajeitei ele bonitinho, e ele tá, meninas, assim, ó, novinho. Então, sabe, eu usei bem pouco, usei mais na gestação mesmo, mas ele é um vestido longo, gosto bastante dele, que ele é confortável. O tecido dele é bem gostosinho também. Então, arrumei, né, pra eu continuar a usá-lo. Essa, esse vestido aqui também, é, ele tava descosturadinho aqui na axila. Deixa eu ver onde que, qual foi a parte que eu costurei. Pra mostrar pra vocês os meus dotes de costura, né? Ó, aqui, ó, nem dá pra te perceber tanto, né? Ó, mas pra ficar em casa tá bom. Ó, dei um pontinho, ó, aqui são meus pontos mesmo. Daí por dentro aqui, ó, deixa eu mostrar por dentro, né? Não me julguem, né? Mas enfim, deixa eu tentar abrir ele por aqui. Ó, ai meu Deus do céu, tá difícil aqui, menina, ixi. Aqui, ó, dei ali, ó, o meu jeitinho, ó, eu mesmo costurei manualmente. Mas o importante é que deu certo. Então, pra usar em casa, olha, bonitinho, é bordadinho, que é as costas dele. E aqui é a frente, né? Pra poder usar em casa, fica bonitinho, né? Ó, detalhezinho, tem que passar. Tá tudo amassado, tava esperando eu costurar. Esse daqui, ó, meu Deus, ficou uma parte sem costurar aqui nessa blusa. Mas enfim, eu vou costurar. Esse aqui eu vou voltar ali pra um monte pra costurar. Mas era aqui as costas, ó, que tinha dado uma aberturinha bem aqui, bem no meio das costas. Ó, mas ó, quase não dá de perceber, ó. Eu costurei manual, esse pedaço todo. E olha como é que ficou. Tá vendo? Aí aqui por dentro, ó, já estava, já tinha uma costura, né? E eu peguei e alinhavei mesmo, ó. Deixa eu mostrar a vocês. Ai, que... Ó, a costura da blusa era azul. E a minha, olha só, é essa branca aqui, ó, tá vendo? Vocês não falarem que eu não costuro bem, ó. Costuro, ó, retinho, ó, manualmente. Então, costurei aqui. Ó, tá vendo? Essa linha branca aqui é a minha costura. Então, eu arrumei essa daqui, só que eu vi que tem que costurar aqui na lateral, ó. Aqui, ó, com essas blusas de viscose, né? Acaba que... Enfim, então vai voltar pro monte pra eu terminar a costura. Essa blusinha aqui, eu ganhei ela e na primeira vez que eu usei, a Isabela puxou assim com força e soltou essa parte aqui, ó. Essa parte aqui onde tem esse zíper, que é uma decoração da peça, saiu daqui de dentro da costura. E daí hoje eu costurei, então. Então, fiz uma costura manual, tudo manual, né? Que eu não tenho máquina, meu sonho era ter uma máquina de costura, ó. E eu mesma fiz a costura aqui, ó. Tá vendo? Ó, tentei fazer uma costura, ó, igualzinha da blusa, ó. Tá vendo? Mas eu achei que ficou muito bom. Modéstia à parte. Essa daqui eu só soltei a parte da frente, que tinha dois assim, cruzando. Daí, enfim. E essa daqui eu costurei aqui do lado do bolsinho. Que é um de ficar em casa mesmo, sabe? Eu gosto bastante. Fiz uma costura aqui que descosturou a lateral. Então, esse daqui eu vou voltar pra limpar a pilha de conser. Pilha não, só ficou mais um vestido azul. E daí vai ficar o vestido azul e essa blusa aqui também, tá bom? Então, foi esses os meus dotes de costura, né? E aí 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 Meninas, acabei de tomar um café com o Marcos, daí eu terminei aqui, ó, de limpar a pia, coloquei o quiabo que eu falei pra vocês que eu ia fazer em tomar aqui de molho, de molho no vinagre, passei uma água neles e daí botei de molho ali e deixei as panelas que eu vou usar pra poder fazer a nossa janta, vou colocar o feijão ali, arroz e o quiabo, melhor colocar o quiabo na panela menorzinha, né, e daí o arroz, tá bom? Então arroz, feijãozinho, daí eu vou fazer o bife que eu deixei descongelando, essa sacolinha tá aqui, ó, porque eu vou cortar as pontinhas do quiabo e descascar a alha, então vou botar aqui dentro da sacolinha e aqui, ó, a carne, né, deixei a carninha nesses saquinhos assim de alimento, focou agora, né, enfim, descongelando e embaixo é o potinho do feijão que eu deixei descongelando dentro da geladeira mesmo, tá, na parte baixa. E aqui é o suco que depois eu vou fazer, então vou deixar tudo por aqui, vou descascar o alho, botar aqui a comida no fogo e daí, ó, né, a loucinha aqui, os copos que a gente tomou o café, tá aqui escorrendo, tá bom? Então é isso, agora eu vou começar aqui, vou descascar o alhinho também, vou pegar ali o trituradorzinho, que é esse daqui, vou colocar aqui pra já usar. Acho que eu vou, meninas, fazer arroz com alho poró, vocês já fizeram? Eu gosto bastante, daí só refogar o alho poró como se fosse alho normal mesmo, vou fazer arroz com ele, tá, pra gente já aproveitar ele também. Daí vou picar, então, o alho ali só pro quiabo, pra temperar a nossa carninha e pro feijão, tá, o arroz eu vou fazer com ele. Bom, então é isso, vou fazer e já vou mostrando a vocês. Aqui, meninas, ó, o alho já tá tudo trituradinho, isso daqui facilita demais a vida, né? Daí aqui, ó, a sujeirinha, né, que eu coloquei ali na sacolinha pra facilitar e eu piquei a carne, meninas, porque, vou falar pra vocês, porque eu fiz a faxina no meu fogão, limpei, tá brilhando, tá bonito, então eu quero sujar o menos possível. E quando a gente frita o bife inteiro, o que que acontece? Espirra em tudo, né? Então, é só por isso. Daí eu vou fazer ali mexidinho, assim, as tirinhas do bifinho, espiquei tudo em tira e vou fazer a cebolada, né? Vou temperar tudo com pimenta do reino, vou mostrar a vocês com sal, mas vou fazer assim, que daí eu mexo e daí não fica aquela espirração, porque fritar bife, espirra no fogão todo, espirra na lateral, espirra em tudo, né? Mas enfim, talvez seja assim, porque eu achei que tenha um bifinho, né? Graças a Deus. E ali, meninas, ó, o alho poró, né? Piquei ali as tirinhas, daí agora é só refogar no alho mesmo, bem certinho. Daí eu mostro a vocês também, tá bom? Então, ali a panela pro feijão, aqui eu já coloquei um pouquinho de alho, porque é aquele alho que fica aqui na tampa, sabe? Daí eu já jogo ali dentro da panela pra aproveitar também. Vou refogar o arroz, vou mostrar pra vocês, mas antes eu vou picar aqui, ó. Não, acho que eu vou refogar o arroz, que daí já vai cozinhando, né? Tem que otimizar o tempo. Depois eu vou picar meu quiabo, que ainda não piquei. Bom, meninas, lavei ali o meu arroz, tá? Então, já vou ligar aqui e vou colocar um fiozinho de óleo, né? Pra fritar aqui o meu alho poró, ali já coloquei o alho, ó, em cada panelinha a quantidade. E vou temperar a carne, ali daqui a pouco já esquenta. Vou pegar aqui a pimenta do reino, que é o que eu vou temperar, e o sal também, né? Deixa eu trazer pra cá. Aqui, meninas, ó, eu coloquei o alho na minha carne. Então, agora eu vou temperar, né? Vou colocar aqui. Eu gosto de carne com não muito tempero. Então, eu coloco o quê? Tipo, não daqueles diferenciados. Eu gosto só de carne com alho, pimenta, vinagre e o salzinho. Ou limão também, que fica melhor que vinagre, né? Então, vou colocar aqui o sal. Deixa eu tentar... Acho que agora focou, né? Não tava focando. Coloquei aqui um salzinho. E só uma pontinha só de vinagre, tá? Que é pra dar um chunks. Vou pegar aqui a minha colher de pau preferida. O Marcos tem que me dar outra colher de pau, viu? Essa daqui já tem um bom tempo, hein? Providencia a outra, por favor. É, então. Vem aqui, meninas, ó. Vou deixar refogando assim um tantinho, ó. Vou focar aqui, que a luz vai oscilando. Aí atrapalha o vídeo. E o cheiro, pessoal, é bem de alho. Eu gosto de arroz assim, sabe? Com alho poró. Ó o cheirinho. Hum, fica bom. E daí, vou colocar esse arroz no fogo que eu lavei. E daí eu já mexo ali a minha carne, né? Que eu ainda não mexer. Eu gosto de mexer com a mão mesmo. Tá bom, então? Vou botar aqui o arroz. Hoje eu lavei, tem dias que eu não lavo não e por aí vai. Então deixa eu terminar de... Vou raspar aqui. Que tem aí, né? A teoria de lavo ou não lavo o arroz, né? Eu gosto de lavar. Às vezes quando tá muito corrido eu não lavo. O Marco lava, né, amor? Lava. A preta não lava, amor? A preta não lava. Minha tia, minha tia preta, ela não lava. Ela fala que não precisa. Aí daí depende, assim, da minha correria. Tem dias que eu confesso que eu não lavo não. Mas enfim, ó. Daí agora eu lavei. Vou deixar dar uma refogadinha aqui. Dá uma fritadinha no arroz. Já vou colocar água. Até eu uso o meu negocinho aqui, ó. Já com a aguinha pra poder colocar. Tá? Ó. Já vou começar a colocar que ele começa a querer grudar. O Marco saiu agora do banho. O banho depois que eu fizer a comida, né? Colocar mais. Colocar aqui a colherzinha do arroz. O salzinho, né? Pra deixar ok. E só mexer agora, né? Tá bom. Deixar bem pra distribuir esse sal. Arroz mexido. Agora eu vou deixar aqui. E a partir de agora já não mexo mais não. Vai ficar aqui até ele dar o ponto dele. Agora eu vou colocar. Vou mexer esse... Essa carne aqui, né? Ó, então já mexe aqui. Agora daqui a pouco eu já vou colocar ele a fritar. Meninas, ó. Meu arroz. Que bonito. E ele fica tão cheiroso. Enfim. Vou colocar vocês aqui. Que eu vou continuar aqui. Meninas, ó. Então eu aproveitei e piquei cebola. Pra colocar na minha carne, né? Que eu já deixei temperadinha. E também piquei o quiabo, tá? Piquei nesses pedacinhos. Assim. Desse tamanho. Tá bom? Eu vou colocar então agora. Eu vou acender esse feijão aqui. Deixar tudo certinho. Calma. Essa colher aqui. Onde você comprou, Marco? O Marco comprou numa... Era rodoviária, né? Essas paradas de ônibus, né? Então ele comprou pra mim. E é ótima. Ele diz ali que se arrependeu de ter comprado mais, né amor? E garuba e garuba. Garuba? Garuba. Garuba. No outro lugar é. Então meninas, ó. Vou colocar meu feijãozinho aqui. E só com alho mesmo, tá? Que eu já temperei ele quando eu cozinhei com bacon. Ele tá com uns pedacinhos de bacon aí, mas não vai dar pra ver. Então eu só vou fritar o alho mesmo. Já colocar ele e colocar sal. Mais simples, tá? Vou pegar uma frigideira aqui. Então eu vou botar a carninha. Tá? Então vai ser isso a janta. Arroz, feijão, quiabo. Quiabo e a carne. Tá então, ó. Essa panela pretinha minha é ótima. Ela esquenta rapidinho. Esse vídeo desse pra passar cheiro, né Marcos? Meninas, é... O Marcos tá aproveitando que eu tô gravando aqui e falando com vocês. Ele tá passando uma vassoura na casa pra mim. E é isso. Depois que eu terminar aqui eu vou tomar um banho. Eu vou colocar mais um... Oi? A gente tá falando de congregação. Lembrando do... De bons tempos da igreja, né amor? Ah. Sonhando... Os tempos antigos, sabe? Tô tentando ficar num ângulo que dê pra gravar. É que eu não peguei o tripé pequenininho, sabe? Porque eu tô me adaptando a um monte de coisa aqui. Mas o espaço aqui, ó. Da mudança da cozinha ficou maravilhoso. Algumas meninas falaram que ficaram com medo de me falar, tipo, sobre a mudança da cozinha. E não precisem ter medo de me falar as coisas. Porque tudo que é falado com educação a gente toma pra si, né Marcos? Tem... As meninas, a maioria são bem educadas. Sempre falam com carinho. Então não tem problema, né? Alguns comentários grossos, né? Grossos. Pessoas grossas que tem. De vez em quando. Mas... Não tem... Acontece, né? Sempre que é escrito na internet que não tá falando, cara. As pessoas tomam essa liberdade, assim. De não ter o cuidado de falar com a gente, tá bom? Mas enfim. Então não tem problema. Feijão no fogo agora é só forver. Vou botar o meu quiabo e a carne tudo junto na mesma hora. Porque daí vai fritando rapidinho. Porque quiabo é assim. E a mistura acaba aqui também, né? Então daqui a pouco, dois minutinhos e já tá tudo pronto. Vou colocar aqui. Opa! Ali eu já tinha colocado. Então vou colocar aqui o quiabo que eu já mostrei a vocês e tudo. O quiabo, meninas, eu vou temperar. O alho já tá na panela. Vou colocar esse temperinho aqui que já tá bem no finalzinho. Ó. Que é chimichurri. Tá? E só. Então vai ser quiabo, sal, o alhinho e o chimichurri. Tá bom? E pra minha carninha que eu temperei é só a cebola agora também. Tá bom? Então já volto. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí eu vou pegar uma agulha na geladeira pra fazer geladinho. Então é isso. Vou bater o suco aqui agora. Depois, só jantar. Olha o vapor subindo da minha calça, meninas. Eu lavei hoje de manhã e ainda não secou e amanhã eu quero usar. Então, ó, coloquei um pacote de frio da Isabela ali nos pezinhos e olha o vapor subindo. Acho que dá de ver no vídeo, né? Ele é antigo, ó. A calça que eu mostrei a calça que eu mostrei a calça que eu mostrei a vocês e daí ele fez assim... E eu correi e tirei da tomada. Olha o perigo, né? É que ele esquentou bastante, botei ele ali agora. Mas só lembrando que eu tenho ele há quantos anos, Marcos? Uns... Sete anos? Por aí. Por aí, mais ou menos nessa parte. Eu até na época lisava o cabelo. Meu cabelo era grande e liso. Eu usava ele sempre. E ele secava os cachorrinhos que a gente tinha com ele também. Ele tava parado já há um bom tempo. Eu lembrei dele. Ele foi fazer essa arte ali. Queimou? Não sei porque eu tirei antes. Mas deve ser porque esquentou muito, né, Marco? Talvez. Foi isso. Mas enfim, pelo menos a minha calça... Agora tá seca. Tá sequinha lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.